Música Nessa semana nós lemos a Parashah Shoftim. A Parashah começa com as seguintes palavras Você vai colocar juízes e policiais em todos os portões que Deus vai dar para você. O entendimento mais simples aqui desse versículo, entendimento óbvio, Deus quer manter a ordem, manter a harmonia. A única maneira de manter a ordem e a harmonia numa sociedade é através de leis. Tem que ter os juízes que vão legislar, que vão escutar os dois lados, vão falar qual lado está certo, não é meu, não é meu. Os juízes vão escutar e vão decidir de quem é e precisa uma força policial para colocar em prática. Caso um dos lados não queira cumprir o que foi definido, precisa uma força policial. Essa é a única maneira da gente viver de uma maneira harmônica. A verdade, a gente não gosta da ideia de leis, né? A gente gosta de ser livre, a gente acha que leis limitam a gente, mas isso não é verdade. Vamos pegar um exemplo? Leis de trânsito. Quem gosta de leis de trânsito? Ninguém, mas se decretassem o dia que no trânsito não tem lei. Cada um faz o que quiser, pode entrar na mão o que quiser, não tem sinal, não tem nada. Vai ser o dia da morte, vai ser o dia do caos, vai ser o dia que um vai passar por cima do outro. As leis fazem com que cada um respeite o direito dos outros. Isso é um dos grandes problemas. A gente está numa sociedade que todo mundo tem direitos. O meu direito e eu quero isso e eu vou fechar a avenida. Não, mas tem pessoas que precisam chegar no hospital. Não, não, mas eu vou fechar a avenida porque eu tenho o direito. A Torá fala pra gente 613 mitzvot. Mitzvot são deveres. A gente tem deveres na vida. Quando cada um cumpre o seu dever, você garante os seus direitos e os direitos das outras pessoas. Então, leis são fundamentais pra gente poder viver em sociedade. Leis, elas são boas. Por mais que a gente tenha esse lado de não gostar, mas as leis são justamente o que mantém a vida aqui no mundo. Mas os nossos sábios falam que essas palavras aqui do versículo, shoftim vexotrim titen leha, você vai colocar policiais, você vai colocar os juízes. Não estamos falando sobre as cidades, estamos falando sobre a pessoa. Você vai colocar sobre você mesmo juízes e policiais. Pra você se policiar, pra você julgar os seus próprios atos e você sempre andar no caminho correto. Isso não é uma coisa simples pra gente fazer. Pra gente poder ser um bom juiz, um bom policial de si mesmo, antes de tudo eu preciso de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a gente ter o discernimento do que é certo, do que é errado. Olha que incrível a importância da sabedoria. A reza mais importante dentro do judaísmo se chama Amidá, a reza silenciosa. A gente divide ela, a gente tem louvores, a gente tem 13 pedidos, e a gente tem agradecimentos. Nos 13 pedidos que a gente faz pra Deus, o primeiro pedido, quer dizer, tem uma importância central, justamente é sabedoria. Deus me dá sabedoria. Shlomo Ameler, o rei Salomão, ele é muito conhecido, todas as histórias do rei Salomão, toda a sabedoria dele, como ele sabia fazer julgamentos, mesmo em situações que parecia impossível, dar um veredito correto, e ele tinha uma sabedoria incrível. Da onde veio a sabedoria do rei Salomão? Deus se revelou pra ele, e falou, Shlomo, escolhe o que você quiser. Ele podia escolher dinheiro, ele podia escolher prazeres, ele podia escolher honra, o que ele escolheu? Sabedoria. Deus falou, já que você escolheu sabedoria, eu vou te dar tudo. Sabedoria, honra, dinheiro, você vai ter tudo na vida, já que você fez a escolha correta. Então, a primeira coisa que a gente deveria buscar é sabedoria. Como que a gente vai ter sabedoria? Estudando a Torá, estudando as leis, estudando todo o conhecimento que tem, tanto na Torá escrita, quanto na Torá oral, quanto mais a gente estudar, mais conhecimento a gente vai ter. Mas a gente tem que saber que tem um grande teste que toda a sociedade, toda a geração, ela se acha no direito de fazer suas próprias leis. Como a gente pode saber o que é certo e o que é errado se cada geração, se cada sociedade vem e faz as suas próprias leis? Vamos dar alguns exemplos na prática. Há 100 anos atrás, tem estados americanos que o aborto, ele era punido com pena de morte. Esse mesmo estado, hoje em dia, ele dá um auxílio para a mulher que quer fazer aborto. Então, peraí, o que mudou? O valor da vida? Como que pode ter mudado de 100 anos atrás ser pena de morte e agora ter um auxílio? Outras mudanças, por exemplo, uma tribo canibal. Eles matam uma outra pessoa para comer. Eles estão cometendo um crime ou é a alimentação deles, é a vida dele ou a vida do outro. Então, a gente vai ter muitos dilemas que estão surgindo porque choque de cultura, choque de sociedades. Como a gente faz para saber se está certo ou se está errado? É por isso que Deus entregou para a gente uma Torá Traim. O que significa a palavra Torá? Torá significa instruções, instruções de vida. Da mesma forma, eu quero pilotar agora um avião. Não dá para eu chegar lá e sair apertando botões. Eu tenho que ler um manual de instruções. Ah, eu quero ser um neurocirurgião. Não adianta sair fazendo cortes e tentar. Você vai matar o paciente. Se você quer fazer a coisa correta, leia o manual de instruções. Tem o manual do avião, tem o manual do neurocirurgião. Tudo na vida tem o manual e a gente tem a Torá. A Torá é o manual o que é certo, o que é errado. Por exemplo, assassinato. Não muda. O nome que você dá é assassinato, é proibido pela Torá. Então, os valores são absolutos, não são relativos, não dependem o que é cômodo para uma sociedade, o que a sociedade ela defende. Isso é errado. Por exemplo, antigamente os esquimós, eles matavam quando nascia um bebê menina. Por quê? Porque para eles não interessa. Roma, Grécia também, eles são muito belicosos, eles vão para a guerra, não interessa quando nascem meninas. Então, não é que eles se achavam cruéis, mas uma menina por família, nasceu mais uma menina, ela era morta pelos próprios pais e eles achavam isso normal. Isso não é normal. A Torá fala para a gente o valor de uma vida não tem como a gente mensurar. Então, a gente não pode escolher se eu vou tirar uma vida ou não vou tirar uma vida. Não está na nossa mão esse tipo de decisão. É para isso que Deus deu para a gente Torá Traim. Esse manual aqui de instruções de como a gente deve viver a vida. Infelizmente, a gente tem um manual e isso acontece na prática. Olha que incrível, a gente compra um aparelho de som novo e está escrito olha, não junte o fio preto com o fio vermelho. O que a pessoa faz? Ele vai lá e junta o fio preto com o fio vermelho, ele queima o aparelho e ele reclama do fabricante que o aparelho porcaria queimou. Não, não, não é aparelho porcaria. Está avisado no manual. Não junta o fio preto com o fio vermelho. A pessoa vai lá e ela junta e dá errado. Deus, ele conhece cada criatura dele. Ele fez o ser humano com todos os detalhes, com toda a complexidade. Viver a vida talvez é muito mais difícil do que pilotar um avião e fazer uma neurocirurgia. Fazer decisões de vida correta, ser uma pessoa com valores que são valores morais corretos. Isso não é uma coisa fácil. É para isso que Deus deu para a gente o manual. imagina dois amigos, eles são amigos inseparáveis, cresceram juntos, viveram juntos, mas cada um acabou indo para o seu caminho. Eles já estão alguns meses sem se encontrar. Um dia, um dele está dirigindo o seu carro novo, sua Mercedes LX e ele encontra o amigo lá no meio da rua. Ele estaciona na hora, fala, uau, olha só que coincidência, que coisa incrível a gente se encontrar aqui no meio da rua depois de tanto tempo e o amigo que está a pé fala, não, você não está entendendo a coincidência. Eu tenho um carro igual o seu, eu tenho uma Mercedes LX igualzinha a sua. E ele fala, uau, não acredito, olha que coisa. E eles começam a falar todas as vantagens do carro, a aceleração e como ele faz a curva, como ele é suave e aquele lá que estava a pé fala, mas o que eu mais gosto desse carro é o café caputino que ele prepara. Fala, café caputino, então não é igual o carro. Ele vai lá olhar atrás do carro, não, não, Mercedes XL é isso mesmo, é o mesmo carro que a gente está falando. Fala, não, não pode ser, o meu carro não faz caputino. Fala, óbvio que faz, todo dia eu vou para o trabalho e eu tomo um caputino no caminho. Fala, estou te falando, tem esse carro aqui há bastante tempo, não faz café caputino. Eles ficam na discussão até que o cara que está guiando, ele pega a chave, está aqui a chave, então me faz um café caputino, eu quero ver. O amigo simplesmente entra lá, coloca a chave no contato, aperta um botãozinho embaixo, sai o café caputino pronto. O amigo fala, meu Deus, eu não acredito, eu estou há tanto tempo usando o carro e eu não sabia que ele fazia café caputino. E o amigo vira para ele e fala assim, mas como você não sabia? Está na página 3 do manual de instruções, como você não sabia? e o amigo fica vermelho e fala, olha, eu vou te falar a verdade, eu joguei o manual pela janela quando eu comprei, eu já sabia pilotar, eu já sei dirigir, eu não precisava do manual, eu joguei ele fora. Então, assim também, na nossa vida, a gente pode estar perdendo muitas oportunidades se a gente não sabe como viver. Deus deu para a gente um manual de instruções da vida, Torat Haim. É assim que a gente tem a forma de de julgar e de se policiar que a gente sempre vai estar andando no caminho correto. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente cumprir a Torá, mais a gente está garantindo que a gente está vivendo da maneira correta e que a gente está tendo dessa vida o benefício principal. Shabbat shalom. Shabbat shalom.